Igor cursa jornalismo em uma instituição particular em Brasília. Hoje, no último semestre, o estudante lembra que não foi fácil conseguir uma vaga na faculdade escolhida. Sem condições de pagar a mensalidade, Igor recorreu ao programa Universidade para Todos. As mensalidades são um pouco caras, né? Então, nas melhores faculdades de jornalismo de Brasília, com certeza não estaria, porque são muito altas o custo da mensalidade, o valor. O ProUni me deu toda essa estrutura, me deu a oportunidade de entrar aqui, numa boa faculdade, numa boa instituição, com bons professores, que são reconhecidos pelo mercado de trabalho. Assim como Igor, milhares de brasileiros têm a oportunidade de fazer um curso superior com uma bolsa de estudos. O programa Universidade para Todos oferece, neste semestre, 77 mil bolsas remanescentes. Para concorrer a uma das vagas restantes do ProUni, os candidatos precisam ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. Também é necessária uma média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação, ter sido aluno de escola pública ou bolsista na rede particular. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, na página prouni.mec.gov.br. A Bolsa Integral é destinada aos estudantes que possuem renda familiar por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já para ter acesso à Bolsa Parcial, a renda não deve ultrapassar três salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, o ProUni já concedeu, desde sua criação em 2005, mais de 2 milhões de bolsas de estudo. Com uma bolsa integral, o brasiliense Igor conseguiu manter o foco nos estudos e já planeja o futuro. Inicialmente eu quero me estabilizar no mercado de trabalho, terminando a faculdade eu quero conseguir um emprego na área. Também quero fazer uma especialização, porque daqui a longo prazo eu pretendo dar aula também, eu pretendo ser professor de jornalismo também.